Dia mais forte, relevante e com a maior e melhor audiência, a sua. Por que o rádio está à frente? Porque ele está onde você está, no trânsito, no trabalho, em casa. O rádio é companhia, é informação, é entretenimento e é gratuito. Então, se você quer alcançar resultados reais, aposte no rádio, anuncie. Uma mensagem da ESP, Associação das Emissoras de Rádio e TV do Estado de São Paulo. Existem alguns heróis na luta contra os incêndios florestais, como Lucas, que não deixa ninguém jogar bituca na estrada. O Celso, que vive falando dos perigos de soltar balão. A Marta, que sempre alerta sobre os riscos de fazer fogueira na mata. E a Helena, que pede para os vizinhos não queimarem a plantação. São Paulo sem fogo, uma ação de todos para o bem de todos. Acesse www.spalerta.sp.gov.br. Governo do Estado, São Paulo são todos. Agora, os fatos mais inusitados e bizarros. Oi, chegando com bizarrices. Desde pequenos, nós ouvimos o ditado que a mentira tem perna curta. De fato, muita gente já foi desmascarada. E a lição que...